O Únibus Lotado Deus não pega ônibus nem lotação Mas deve ouvir pedidos e reclamação Não tem nem cor, nem sexo, nem estado civil Coitado se ele for o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas calçadas, nas doutinas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer Se Deus está na terra, ele vai ter que responder Não leve a moto do meu rapaz em você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor me ensina Como esse povo que sofre com fome e que passa mal Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Oh, ai meu Deus Eu só quero entender Oh, ai meu Deus Eu só quero entender Oh, ai meu Deus Eu só quero entender O Únibus Lotado se viu Coitado se ligou O gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas calçadas, nas doutinas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer Se Deus está na terra, ele vai ter que responder Se Deus está na terra, ele vai ter que responder Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não leve amonto do meu rapaz em você aí de cima, Entre outras coisas que eu quero saber Por favor me ensina Como esse povo que sofre com fome e que passa mal Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Ai meu Deus, eu só quero entender Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Queixinho, ombrinho, cintura, segura essa mãozinha Veja onde passa essa mãozinha Essa mãozinha Veja onde passa essa mãozinha Passa na cabeça, passa no pescoço Passa pelo corpo e vai até o cacanhar Vai na suingueira, passa o movimento Passa o movimento I'm gonna show you all by many ways to have a new time It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything fundamental to enjoy You can hang out all the boys It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man Are you listening to me? I said young man What do you wanna be? I said young man You can make brilliant dreams But you've got to know this one thing No man Let's go to the whole world on the track Let's start Bom, gente, todos a bailar Comenzando suavecito con la mano Pa'lante, pa'lante Pa'arriba, pa'arriba De nuevo, pa'lante Pa'lante Pa'arriba, pa'arriba ¡Rápido! Pa'lante, pa'lante, arriba Ok, e agora continuamos Com os pés A mover o esqueleto Izquierda Derecha Izquierda Derecha De nuevo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Rápido Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Buena colita, mi carica Buena colita Buena colita, mi carica Buena colita Buena colita, mi carica Buena colita E agora todo mundo a cantar comigo Les quero fazer uma pergunta Aonde gostam das mulheres? Obrigado, Rafa Ele ganhou muito Eu da isso recebo Obrigada, agora temos que agradecer Prego, prego ... A ver! ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Obrigado.